Olá pessoal do canal tudo legal bem-vindos ao games e o Silva o canal da simulação e bem pessoal é hoje nós vamos construir o a construir o gerador que que é mesmo pessoal aqui ó o gerador de escudo do Cyclops vamos construir e já vamos usar vamos testar né pessoal é bom então vamos lá vamos colocar a receita aqui já é a o tio queria falar é dar um recado para vocês é o que é assim tem gente perguntando lá pessoal porque que o tio não matou a criatura do a criatura lá da 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 base que a gente foi no outro vídeo né e bem é não é questão de porque que não matou pessoal a gente não pode entrar em conflito com aquelas criaturas é porque elas são muito eu sou muito brava pessoal elas têm a mania de matar você ainda destruir o seu veículo certo então tem que tomar cuidado com aquelas criaturas não podemos entrar em conflito se não entrar em conflito é melhor ainda certo então vamos lá pessoal vamos fazer a o escudo do ciclopes que nós vamos precisar deixa eu ver aqui o que que eu esquecer o que vai na polianilina vamos ver o que vai lá a polianilina e é ácido clorídrico que eu acho que tem uma célula de energia jogada por aí deixa eu ver se tem por aqui o que eu achou numa uma uma caixa célula de energia temos uma uma aqui pessoal mas é se fosse para fabricar uma célula de energia que a gente ia precisar e e se fosse para fabricar uma célula de energia pessoal isso a gente precisar precisar de duas baterias e um silicone certo mas como não não vamos fabricar então não precisa é o que mais precisamos cogumelos aqueles cogumelos do o meu ativo tem que cogumelos tem cogumelo ácido que eu acho que é isso não é esse aqui ó esse branco aqui ó cogumelos das profundezas certo acha lá na algas sangrentas isso mesmo o cogumelo nas profundezas para fazer o ácido clorídrico deixa ver precisa de mais ouro né é não é ouro ácido clorídrico precisa depois de sal 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 pessoal para procurar o sal tem sal aqui ó e vamos pegar o sal para você que está chegando agora nós estamos fabricando o o escudo e o escudo do ciclo que é esse aqui ó no cantinho aqui ó esse aqui ó certo esse do do cantinho aqui é deixa eu ver certinho nós estamos fabricando o gerador de escudo do ciclo é isso mesmo pessoal gerador de escudo do ciclo como vamos fabricar o gerador de escudo do ciclo certo é então vamos continuando é polianilina precisamos de que de ouro ouro e ácido clorídrico é complicado pessoal nessa parte do game já fica mais complicado o cadastro clorídrico vamos fabricar um e vamos pegar o ouro para fabricar a polianilina e vamos lá a polianilina precisamos de ouro 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 aqui ó ouro pessoal já vamos fabricar a polianilina e essa garrafinha verde aqui ó polímero altamente condutor já vai subir lá pra cima e agora é o o kit de fiação avançado esse é mais complicado em deixa eu ver se eu tenho guardado aqui e esse é mais complicado de fazer não é fácil não até o kit de fiação e tem esse aqui deixa eu ver como é que faz o kit de fiação avançado é esse aqui esse aqui não vamos precisar mais e só o kit de fiação avançado certo precisamos de um chip de computador somente né eu já tinha o kit de fiação e o chip de computador precisamos de que o que que precisa fabricar o chip pessoal tio tá ruim da cabeça tá esquecendo é chip de computador amostra tablet duas amostra de tablet coral e ouro duas amostra tablet de coral e ouro certo essas duas duas amostras aqui ó e agora ouro ouro já tem ali em cima e não pera aí pessoal ouro você vai ser feito é vamos lá a amostra tablet coral e ouro para fazer o chip de computador pronto aí está e agora dá para fazer o kit de fiação avançado certo lembram lá no começo do do game que o tio falava que precisava de precisava do precisava precisaríamos do chip de computador para fazer o kit de fiação avançado é pessoal chegou a hora né olha só é o ingrediente mais difícil um dos mais difícil aqui seria a polianilina né pessoal que a gente precisa procurar o cogumelo das profundezas lá na águas sangrentas para poder fazer fazer certo e deixa eu ver aqui e se ela de energia não é muito difícil o ácido clorídrico é cogumelo das profundezas acha lá no e no deixa eu tirar um negócio aqui que tá pintando aqui ó e o que tipo meu saco está pronto quando começa a pintar assim pessoal pode pegar que já tá pronto e chave aqui vamos desligar agora esse aqui e não precisamos mais e vamos ficar só com o gerador gerador de energia né gerador do campo de força aonde que faz isso tio lá no ciclopes gerador de campo de do escudo né do ciclopes vamos fabricá-lo agora vamos acessar a o fabricador fica desse lado aqui ó nós estamos chegando aqui no final no fundo do ciclopes perto da área do motor e são duas escadas né a direita e esquerda e vamos pegar a esquerda e agora vamos chegar aqui ó no fabricador fabricador de melhoria do ciclopes já ficou em azul aqui ó é só clicar aqui fazer ó olha só que da hora pessoal é o módulo de energia de melhoria e é e eu esqueceu de ligar a luz o tio patrulhado esqueceu de ligar a luz e por isso que tá escuro então não estamos vendo nada e sempre que sair do ciclopes desligue a luz pessoal para economizar energia das células de energia certo bom fabricamos aqui o nosso a nossa melhoria e o ciclopes e agora nós vamos instalar pessoal vamos instalar a melhoria e colocar aqui ó e já pode instalar só clicar aqui e já instala e já entrou ali ó e já temos duas melhorias e que são modo profundidade mk2 e o e o gerador de escudos certo ainda falta muito ainda falta umas se eu não me engano falta umas 6 falta 4 né 4 já fabricamos duas falta 4 certo então agora vamos testar o gerador de escudos é só chegar aqui ó para frente do ciclopes vamos acessar o o piloto que é o lugar de dirigir e pilotar mas o responsável contigo já volts e gravará assim quando o comando que tinyカーン film não conhece aquilo que é o espaço que você quer tá explicado e vocês chegam dê ou uma워ienda física casa você pode cumprir mentira que está ligou o que era o casa que é o papel Hogwarts méd anexas está na minha zona tô fazendo isso como posso encontrar com muita ajuda vamos encontrar op kaos que as mulheres redes sociais eOn-se paos que propri mesmo levam queiantly vazio o cara e tudo que sai tenham acessar o nome de novo fazer pra mim eu司 11 e por terça faz também que eleорρωcia passar um pouco ou uma nova Que da hora Bom Pra que que serve Isso aqui pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui De novo Pra que que serve Gerador de escudos Cria uma barreira temporária Ao redor do submarino Deixando-o invulnerável Por um breve período Certo pessoal Isso aí serve pra quando as criaturas Vieram atacar a gente A gente aciona o escudo E ele fica invulnerável Ele não se quebra Certo Então vamos acionar escudos É só colocar aqui Entrar aqui no submarino Na direção E clicar aqui Olha só que legal pessoal Olha que da hora Ele gera o escudo Olha o escudo já funcionando pessoal Desse jeito aqui a gente consegue passar pelas criaturas E o cícloops não é atingido Será que dá pra ver lá de fora Eu acho que não Deixa eu te dar uma olhada Não dá pra ver aqui de fora É só de dentro É só de dentro que aparece né É só de dentro Que aparece os escudos Certo pessoal Deixa eu subir aqui Olha lá Já parou Já parou Já parou o escudo Já parou de Ah ele tem um tempo Pra 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 terminar né Não é sempre não Que ele funciona pessoal Deixa ele parar A gente conta um tempo Que ele fica É pra sempre Ah sim Tá ali ó Olha a energia Baixando pessoal 37% 33% É isso mesmo pessoal Ele vai gerar Mas vai abaixar a energia Vai terminar a energia Do cícloops Tome cuidado com isso pessoal Tome cuidado com isso Que Se acabar a energia Vocês ficam parados No meio do caminho Com esses escudos acionados É Esse Sistema de escudo defensivo É A gente liga somente Quando tiver em Alguma emergência Algum perigo né Não dá pra deixar ele acionado Sempre Certo pessoal Então é isso aí É O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Pra mais conteúdos Ativa o sino Deixa o like Compartilha Isso aí pessoal Todas essas coisas aí Do Do youtube Obrigado ao pessoal Obrigado aos 536 amigos Do canal Obrigado aos Que estão nos assistindo Se inscrevam no canal Aí pessoal Quem Quem tá Assistindo e gosta Do conteúdo Pra não perder mais Mais vídeos aí Do canal Certo Um forte abraço A todos Fiquem bem E valeu Até mais pessoal Até o próximo vídeo Aqui no Games E o Silva O canal Da simulação Tchau 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 Tchau